Salve, salve família! Beleza, tudo bem pra vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando com o segundo vídeo de hoje, dia 13 de outubro, mano, né? Lembrando aí que nesse vídeo, galera, eu vou estar falando só do que eu não falei no vídeo passado, no vídeo anterior, onde eu falei lá sobre os ursinhos ver, ursinhos do coração, né, que já dá de coletar e tal, basta você fazer as 10 partidas, 10 partidas ficando no top 10. Mas o que eu vou falar agora, galera, é esse novo evento que chegou, que é o Corrida de Colecionadores. Esse evento aqui que chegou agora, 4 horas da manhã, a gente acabou de chegar ele, tá? Como que funciona ele, mano, a gente vai estar explicando aqui. O legal desse evento é que você já ganha um giro grátis, né? Então, você já alguma coisa, né? E é claro que tá aqui, ó, o pacote que tá aqui, né, do comandante, comandante de ICCL, CL, eu acho que é o nome desse pacote, e também do tênis aqui, esse tênis muito raro, tá de volta, e a arena trazendo as coisas de volta, né? Vamos entrar aqui nele, eu vou estar falando aqui pra vocês e mostrando como é que vai funcionar o evento. Tá vendo aqui, ó? Então, esse aqui são os prêmios principais, tá? Vem aqui na loja do tesouro, onde você vai estar trocando aí os baús que você vai pegar, tá? Vamos ler aqui, ó, aqui tem as regras, é de dia 13 até o dia 20 de outubro, então são 7 dias aí de evento. Então, você vai rolar os dados que você movimentar no tabuleiro, você pode usar 9 diamantes pra rolar uma vez, ou 39 diamantes pra você rolar 5 vezes, 9 vezes 5, 45, é completo pra você rolar 5 vezes, né? Você terá uma rolagem gratuita durante o evento, não é todo dia, tá? É só durante o evento, ou seja, uma vez só que você vai ter, depois disso você já vai ter que pagar. Pode ser que você seja muito sortudo e consiga já o tênis ou uma esquina, um pacote de esquina já no primeiro giro, mas eu acho muito difícil. Caso você conseguir, já comenta aqui embaixo, fala eu consegui, manda um printzinho aí que a gente vai estar divulgando aqui, e quem sabe até mandando um presente aí pra você também, por estar contribuindo aqui no vídeo, beleza? Ó, você se moverá no tabuleiro de acordo com o número que rolar nos dados. Se você rolar um número maior que o número de casas, dará uma volta e votará por isso. Você poderá receber uma recompensa toda vez que parar em uma das casas. Ao parar na casa 7, você ganhará o token do baú do tesouro, que pode ser usado pra trocar pelo grande prêmio, tá? Então, então, aqui ó, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caiu aqui, você ganha um baúzinho que você pode trocar. Nessa loja do tesouro aqui, a gente tem a quantidade de baú. Você pode ir juntando, você pode pegar um só e já pegar aqui, ó, trocar por essa caixa aqui, ó, caixa de dia das crianças. Você pode trocar por uma caixa das calças da sorte, tá? Com dois baúzinhos, você troca aqui pela escala elemental da água. Dois, tramoschinha general das estrelas. Dois, o emote do Kung Fu. Três, aí já com três emblemas, você pega a finita azul, o pacote paleolítico feminino, né? A panela melancia. Com quatro, aí vem o tênis, né? Que é da hora, né? E com cinco pacotes, cinco baúzinhos, você pode pegar esses aqui. Caindo nas outras casas, você tem outras premiações, tá? Essas que estão aqui, ó. Essas outras premiações que estão aqui embaixo, aqui, ó, tá? Ah, mas qual é essa premiação que eu recebo ali? Mano, aí vai depender. Você vai cair aqui, vai cair alguma coisa desse aqui. Então, eu vou fazer aqui o giro da primeira. Olha só. Primeiro giro. Ó, deu um. Cai aqui, ó, nessa caixinha aqui. Então, né, eu tenho um conjunto de cabelo. Beleza. Agora, pra eu girar, já é nove. Eu vou girar mais uma vez, né? Se você cair lá no baú. Mas eu acho muito difícil. Ou talvez até não, porque talvez quando eu quero... Olha lá, três. Não, não deu. Faltou mais um pouquinho. Cai aqui na... Eu acho que é do quê? Roqueta. Do pet. Vou... Ainda tem um quinze diamante. Vou girar mais um aqui, ó. Vamos ver. Então, caiu um aqui, três aqui. Agora deu cinco. Ele dá a volta e vai cair aqui agora, ó. Pá. Então, agora eu caí nessa daqui. E agora, eu precisaria de um, dois, três, quatro pra cair lá, tá? Ainda tenho nove... Não, não vai dar mais pra passar. Já era. Ah, mas peraí. Eu vou... Vai dar ainda de virar mais uma vez. Vocês vão ver por quê. Corrida de prêmios. Aí vem... Aí vem os banner, que é aqueles que eu já falei pra vocês. Como é que funciona e tal, no meu interior. Por que que vai dar de virar mais uma vez, cara? Porque aqui, ó. Todos que você usa diamante, você ganha três aqui. Eu tinha seis. Dá pra ficar com nove. Então, vai dar pra eu girar mais uma vez aqui ainda, tá? Então, vamos lá. Agora eu tô com nove diamantes. Mais um girozinho. E aí eu vou ser rápido. Eu preciso ficar um, dois, três, quatro. Vamos lá. Ficar quatro. Vamos ver. Vamos ver. Quatro, 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 quatro. Quatro. Deixe o like aí, doidão aí. Quatro. Ganhei um baú. Três. Aí esse baú agora eu posso vir aqui, ó. Tem um. Agora eu posso trocar por uma coisa daqui. Calça das calças de apertura. Eu vou pegar a caixa das crianças. Três caixas da criança. Não tem limite. Tá vendo? Não tem limite. Você pode pegar aqui infinitas. Às vezes, quantas vezes, se quiser, tá? Vou pegar ela. Eita! Olha, quatro horas da manhã vai gravando o vídeo aqui. Deixa o like, doida, que eu tô com o maior sono, mano. Vamos lá. Agora, deixa eu só ver aqui, nosso pacote Royale aqui. O Royale, vou ver se tem uma coisa diferente. A incubadora, galera, faltam 18 horas. Quer dizer que é às 10 horas da noite, tá? Ela vai, 11 horas da noite, se vir à noite. Ela vai atualizar e vai, provavelmente, tá vindo aí a XM8, né, mano? Em vários tempos do XM8. Vamos lá no copo e vamos ver as caixinhas que eu ganhei. Tá, aqui ó. Ganhei aqui o couro. Essa aqui é a praia. Quem sabe o que vai pegar um biquinho ali, mas eu acho difícil. Eu ganhei a caixa do Lottreta. Só que eu já tenho ele, então eu não vou abrir, eu vou sair. Ganhei também esse aqui, três caixas aqui. Cara, isso aqui tá mó difícil de se conseguir, mano. Tem aquele pacote ali, eu vou abrir logo as três. Óbvio, tá muito difícil conseguir ali naquela caixa. Aquilo ali, mano. Ainda não vi ninguém que conseguiu fácil. Tá muito difícil mesmo. A equipe tem esse outro vídeo, um bloco de madeira, mas conseguiu um troca por nada. Então, entendeu, mano? Como é que funciona o evento aqui, ó? Esse evento aqui, ó. Tem a corrida de colecionadores. Se você entendeu, já deixa o joinha aí. E se não entendeu, pode perguntar embaixo que eu vou estar respondendo, beleza? Se não puder responder, algum dos inscritos aqui vai responder. Porque, cara, eu amo devolver mais quando eu vejo um inscrito meu respondendo outro inscrito, mano. Tipo assim, às vezes o cara não entendeu, vai lá, pergunta, vem uns três ali e responde. É muito da hora, mano. Essa é a interação entre vocês, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Olha só, mano. Ah, quem me deram aqui tanto dinheiro assim. Eita, nóis. É isso aí, galera. Fui.